Hoje direto aqui da Kizar Nutri, eu e a Janaína resolvemos convidar duas clientes aqui da Kizar Nutri que tiveram resultados maravilhosos para falar o que essa reeducação alimentar mudou nas suas vidas Isso é super importante, não é, Janaína? A gente ter esse depoimento real das pessoas, não é? Claro, até porque às vezes as pessoas pensam, nossa, é uma coisa tão distante, é tão difícil às vezes eu tenho meu dia a dia mais corrido, será que eu vou conseguir fazer? Então eu acho, essas duas pacientes que eu trouxe aqui são pacientes muito disciplinadas Com dois perfis bem diferentes, não é? Exatamente Nós vamos começar pela Lu, a Lu que é mãe de uma menina de 4 anos, então a gente já imagina a correria, não é? Muita O que te trouxe aqui na Kizar Nutri, Lu? Assim, eu queria mudar a minha qualidade de vida, né? Apesar de eu sempre tentar ter uma vida saudável, tinha algumas coisas que estavam erradas E assim, como tu disseste, eu tenho uma filhinha pequena, né? Que nessa idade a energia é 100%, né? Então, às vezes... É, quase todas Não, não sei que a minha energia é uma pequena Então, assim, às vezes eu me sentia um pouco, assim, indisposta, cansada Até porque eu não praticava exercício físico Aí eu resolvi mudar tudo de uma vez Tu nunca tinha praticado exercício? Eu pratiquei, mas... Aí eu disse, não, agora vamos mudar tudo Vamos nos reorganizar E aí eu procurei a Jana, né? Eu tive, na verdade, tive o prazer de conhecer ela E eu disse, ah, eu quero... Eu quero... A base foi assim, eu queria... Procurei mais pelo lado da estética No primeiro momento, tu queria emagrecer Sim, exatamente Eu queria emagrecer, queria mudar o meu corpo E... Só que aí, na verdade, a dieta que ela me ofereceu Foi além do que eu esperava Porque mudou completamente os meus hábitos Eu achava que eu talvez não conseguisse acompanhar Porque tinha alguns alimentos Que eu, né, jamais pensaria em comer Hoje em dia, nem eu acredito que Eu nunca gostei de rúfalo e agora eu tô morrendo Mas é, Jana, quando acontece essa resistência, assim, dos clientes Eu não vou conseguir Como é que a gente faz pro cliente, não, pro paciente, assim Não perder o estilo, não perder o incentivo e continuar? Bom, eu acho que tudo depende de como foi ofertado esse alimento, né? Até quando a pessoa era criança Daqui a pouco a mãe insistia muito Numa certa preparação Então a gente sempre tem a tendência a dizer O quanto é importante consumir aquele alimento Falar o que ele vai beneficiar no teu corpo O que já deixa o teu cérebro já aceitando melhor aquele alimento E, claro, assim, tem coisas que, por exemplo, a gente não vai mudar Faz parte do gosto da pessoa Então também eu procuro me adequar às coisas que são viáveis Sim, pra pessoa não desistir, né? É, exatamente Lua, há quanto tempo tu estás fazendo o alimento? Faz um ano já Um ano e tu perdeste quantos quilos? Eu perdi, eu acho que em torno de uns oito quilos, mais ou menos Oito quilos? Os primeiros meses foram cruciais, né? Foi uma redução, assim, espantosa Eu até não acreditei, assim Mas tô, ainda não cheguei no meu objetivo E agora o teu objetivo é ter uma vida saudável Uma vida saudável, exatamente E até pra passar isso pra tua filha Exatamente, exatamente Até, assim, nas nossas refeições a gente já é integrado vários alimentos Que antes a gente não... Que antes a gente... Pra tua filha, a família toda acaba entrando Isso, exatamente Acontece muito Ela antes não consumia, por exemplo, o arroz integral era uma coisa, né? Aí, no início eu misturava o arroz branco com o arroz integral E aí ela foi assimilando O meu pai também, já mudou totalmente Mudou todo mundo Que bacana Mas igual, né? A minha comida é separada deles É um pouquinho... Não vou dizer que é menos saudável Mas tem mais coisinhas que eles podem comer E tem algum recadinho, assim, ó Pras nossas telespectadoras que estão lá do outro lado Porque, às vezes, elas começam uma dieta Desistem no terceiro mês Fazem e vão fazendo e nunca dá certo E voltam a fazer de novo Pra se manter Qual é que é o grande ganho disso tudo? A gente sabe, mas tem que ouvir de quem faz Eu acho que, na verdade, a mudança tá aqui, né? Em primeiro lugar Tu tem que ter um objetivo E a determinação e a persistência é o principal Não adianta E tu acha que isso teve algum efeito na tua autoestima? Muito, muito, muito Muito mesmo, assim Mudou completamente Nos três primeiros meses que eu comecei a notar a diferença Nossa, já mudou incompleto, assim, eu vou dizer Como eu te disse Eu não cheguei ainda no meu objetivo Eu acho que ainda tem muito caminho pela frente Mas até onde eu cheguei Já tô super feliz Daqui um ano a gente vê ela de novo Não, ia sempre assim Vem assim, ai, eu quero perder uns quilinhos Aí depois fica super bem Ai, agora eu quero definição A gente sempre quer mais, né? Mulherada Muito obrigada Parabéns pela tua persistência Porque eu acho que é um grande exemplo E um incentivo pra quem está assim, ó Remando pra começar É, eu acho que não pode perder as esperanças Mesmo agora com o inverno Dá vontade de comer um monte de coisa boa Mas eu acho que tu não precisa se privar tanto assim Com certeza O negócio é... E Junaíra não tem idade pra começar, né? Claro que não A gente pode até Tenho pacientes que tem 85 anos Que estão aí buscando uma atividade física Buscando comerem melhor E até essa questão que tu falaste da família Entrar no ritmo da dieta Tem uma paciente minha especial Que o esposo dela Vem trazer ela nas consultas E ele já emagreceu um monte Eu até brinco Mas quem é que está fazendo a dieta afinal É ele ou tu? Porque as pessoas acabam atrando no ritmo, né? Não, e o super importante É muito importante a gente ter Essa orientação, assim, ó De uma pessoa super correta Que trabalhe com muita transparência Que saiba incentivar a gente como a Janaína Até porque ela é um exemplo A gente quer ficar igual a ela Ela é Eu digo que ela é minha diva É, porque normalmente hoje em dia Quando tu vê, seja em Instagram Nas redes sociais Ou até na TV Tu vê as Nutris falando Normalmente elas são muito bombadas E a Janaína, ela se aproxima da pessoa real, né? Que a gente sabe que pode ficar igual Exatamente Obrigada pelo pelo amor de isso Obrigada Obrigada, viu? Obrigada Semana que vem Mais Kizar Nutri pra vocês